Mas aqui a previsão é pra semana, é da astrologia mesmo, né? Não vai, Camila? Previsão do tempo. É, a previsão do tempo. Tomara que chova, né? Tomara. É de madrugada, do jeito que choveu. Essa madrugada tá bom, né? Tá bom. Choveu bastante, tava dormindo, tá gostosinho, né? Tava dormir uma delícia, fresquinho, muito bom. E a previsão astrológica pra semana, como tá o céu, Camila? Sabe que o céu essa semana tá bem mais tranquilo, tá? Tá mais calmo, até a gente fica mais tranquilo também. Amanhã a gente tem uma lua cheia, no signo de touro. E essa lua cheia, ela faz um bom contato com o Netuno. Então eu acho que a gente vai sentir que emocionalmente dá uma assentada, sabe? A gente fica mais tranquilo, mais sereno. E busca nessa energia do touro, que é uma energia da Terra, acertar o que precisa ser acertado. Então a lua cheia, quando eu tenho uma expansão, quando eu consigo enxergar, olhar o que tá acontecendo, mas talvez com um pouquinho mais de fluidez, de serenidade, de tranquilidade. Pra quê? Pra executar, pra pôr a mão na massa. A gente tá com três planetas no signo de Virgem também, que é Vênus, Marte e Júpiter, né? Então a gente tá numa época, vamos dizer assim, bastante produtiva, em que as pessoas estão querendo realizar, estão querendo que as coisas aconteçam no plano material. Então no geral é uma semana boa pra ver finanças, pra acertar coisas do dia a dia, da rotina, aquilo que eu consigo tocar, sabe? Que eu consigo ver que tá realmente acontecendo. Que ótimo! Bom, vamos previsão agora, signo a signo, começando pelo primeiro do Zodíaco, Ares. Arianos estarão como essa semana? Os arianos efetivamente devem aproveitar essa semana pra olhar as finanças, olhar mesmo assim, o que tem, o que não tem, eliminar excessos, né? Assim, excessos em geral, por quê? Porque eles estão numa fase muito produtiva, principalmente de trabalho. Então é uma semana boa pra começar a se valorizar melhor, né? Então acertar mais o salário, de repente até quem sabe pedir um aumento. Eu sei que a época é de crise, mas pode ser que dê pra negociar um pouco melhor também, né? Porque eles estão sentindo que eles estão mais produtivos. E essa semana isso vai reverberar no campo financeiro. Então aproveitar bastante. Não, cuidado um pouquinho sempre com a impaciência ariana, que a gente sempre fala aqui, né? Impossibilidade, né? É, principalmente na fala, já que o Urano e Mercúrio estão tensos entre si, né? Então um pouquinho de atenção na fala, mas é uma semana boa pra realmente começar a acertar o dinheiro, as finanças e eliminar os excessos. Ótima semana pra você, Diários, então. Taurinos, já que amanhã a Lua tem todo. Então é uma semana boa pra eles no geral, vão se sentir mais seguros, uma vontade também, sabe, de colocar os talentos à mostra, de começar a se sentir bem. Então eles vão querer se dar prazer essa semana, que pro taurino não é nada mal, né? Não, é. Só aí tomar cuidado com os excessos até físicos, porque o taurino no geral é um bom vivã, né? Então pode querer comer um pouquinho mais, abusar um pouco da saúde, e aí vai sentir que não é uma semana boa pra fazer regime pros taurinos, então eu já deixo a dica, tá? E o taurino gosta de comer, e a quantidade é comer bem, né? É a lua cheia no signo deles, e com esse setor do prazer, dos talentos ativados, então eles podem até sentir um pouquinho de dificuldade de fazer qualquer tipo de restrição. Mas vão estar bem, assim, no geral, vamos se sentir bem, e aí assim, eu me sentindo bem, eu consigo me cuidar também, né? Verdade. Boa semana então pra você de touro, aproveite. Geminianos estarão como? Eles estão no quartinho escuro essa semana, então é uma semana que é importante pra que eles se organizem internamente. Tem algumas pendências domésticas que, nesse caso, pra eles tá muito bom pra resolver, né? Então resolve, sabe aquela coisa de arrumar armário pra fazer doação, é? É pra linkar uma coisa com a outra, porque o setor de doação, de empatia deles é esse setor 12, que a gente fala, né? Então aproveitar a semana, organizar pendências domésticas, ajustar algumas questões familiares, e aproveitar pra se doar um pouquinho mais nesse sentido, um pouco mais coletivo. Aí eles usam um pouco desse quartinho escuro pra se sentirem bem e tirar um pouquinho da dispersão, né? Então é uma semana um pouco mais reflexiva, mas pode ser produtiva. Importante, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente parar e refletir, descobrir qual o novo caminho que a gente quer, o que quer continuar na vida e o que não quer, é isso pra fazer as coisas. Todo mundo tem sua semana de parar pra pensar. E é um parar pra pensar que pode ser produtivo até pra ajudar as pessoas. Eu saio um pouco de mim e falo assim, poxa, meu vizinho, né? Essa época que tem bastante coisa de Natal, entidades que pedem ajuda mesmo. Então aproveita, olha pra isso, ajuda as pessoas que estão próximas, que vai ser legal. Boa semana pra você de gêmeos e cancerianos. Os cancerianos estão numa semana social muito legal. Então bom contato com os amigos, os pensamentos pro canceriano essa semana estão bons. Então eles trocam muito bem as informações, eles conversam bem, eles falam bem com as pessoas. Grupo de estudo, tipo estudante, agora é época de vestibular, aproveita, faz grupo de estudo, vai estudar melhor, vai se sentir melhor. Então a cabeça do canceriano tá mais clara, então o emocional dele também fica mais seguro, né? Então ele consegue fazer boas trocas e começa de repente a estudar ou planejar uma viagem, alguma coisa assim também é legal. Que ótimo, boa semana pra você de câncer. Agora, leoninos. Os leoninos estão numa semana de bastante exposição. Eles têm que usar bastante o magnetismo que eles têm e aí, assim, até ouvindo essa última pauta, né? Usar bastante esse magnetismo pra se colocar, pra se expor. E isso eles podem capitalizar muito pro trabalho, né? Então é uma semana boa disposição de se mostrar, de fazer oferta, né? Do que faz, do que gosta de fazer, de buscar também, de repente, um trabalho que tenha mais a ver consigo. E tentar capitalizar isso financeiramente também. Eles estão tentando acertar as contas, estão tentando fazer, render mais o dinheiro. Então essa fase pra eles tá muito boa, cuidado pra não gastar também, porque dá uma vontade de acertar. Mas também tem um ladinho lá que vai pedir um certo gasto, assim, gosta das coisas boas, né? O leonino tem isso, né? Esse glamour, né? Mas é controlar, pisar no freio, né? É, porque tá, é uma energia virginiana. Então tem que fazer tabelinha, sabe? Excel, que eu, particularmente, defendo. Ah, eu faço, porque assim eu logo já visualizo. Eu tô com a Ariana, né, amiga? É que é difícil. Mas eu tenho, assim, né? Eu peço ajuda pros universitários. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. É, mas é, né? Se você não gosta, não domina, o outro faz. Sim, com certeza. Então fazer uma troca. É, claro, né? Então, mas eu acho que o leonino pode aproveitar essa semana, assim, se coloca, se expõe, faz contatos e aproveita pra capitalizar mesmo, sabe? Pra chamar atenção pra si, pra tentar ganhar melhor uma promoção, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito bom. Então aproveite bem a semana, hein, leonino? Você pode se beneficiar bastante. É, isso aí. Virginianos estarão como? Os virginianos estão numa semana, eles já estão, né, a gente tá falando Júpiter, Marte e Vênus no signo deles. Então, é uma fase muito próspera, tem que aproveitar mesmo. Quando tá bom, gente, a gente fala, aproveita, né? Porque só fica naquela coisa, ah, tá difícil, ah, não, tá bom. Então, tá bom pra se cuidar, pra cuidar da saúde, pra começar a pensar mais em si. E essa semana, particularmente, aproveita feriado, vai viajar, vai expandir a mente. Eu acho que eles estão querendo fazer, assim, ter mais conhecimento, então é bom pra estudar, é bom pra adquirir novos conteúdos, né? E quando a gente também, o virginiano, ele é regido por Mercúrio. Então, ele tem essa coisa do saber também, né? Então, quanto mais ele sabe, melhor ele se sente, né? É, isso é uma verdade. Então, é uma semana boa pra estudar, lê um livro, pega um livro que tava querendo ler há um tempo, aproveita, porque essa sabedoria, esse conteúdo vai melhorar essa autoestima e eles também vão se sentir melhores, né? Então, aproveita aí sua semana, virginiano. Isso aí. Agora, librianos. Os librianos já estão numa fase um pouco de reciclagem, né? Então, é uma fase que pra eles também tá um pouco introspectiva. Pro libriano, assim, o equilíbrio externo tá refletindo muito do equilíbrio interno. Então, se eles não estão se sentindo bem internamente, eles vão sentir que o mundo tá um pouco mexido pra eles mesmo, né? Então, essa falta de equilíbrio, muitas vezes, tá sendo um reflexo desse interno. Então, tem que jogar um pouquinho a luz ali pra dentro, perceber onde não tá legal, que o setor da vida não tá funcionando bem e ajustar esse setor, aproveitar essa fase pra fazer esse ajuste. Então, é uma semana que vai exigir uma certa reciclagem, mas como a gente falou, é uma semana de lua em toro. Então, assim, tem estabilidade emocional pra fazer isso também. E aproveitar também pra dar uma olhada um pouco nas finanças, porque pra eles também, essa lua vai ativar o setor financeiro. Então, olhar o dinheiro, acertar, às vezes pedir uma ajuda que tá precisando, por que não, né? Até pra melhorar esse emocional, que às vezes um problema financeiro, claro que dá um desgaste emocional, né? E aí, de repente, pode pedir uma ajuda, tem alguém que pode, de repente, ter mais prestativo e eles conseguem equilibrar também o emocional em função disso, né? Por que não? Aproveitar que a semana tá boa, gente. É, vamos aproveitar. Quando não tá, a gente avisa, né? É verdade. Boa semana pra você de Libra. E quem é de escorpião? Os escorpionos começaram o ciclo deles agora, né? Então, tem que aproveitar mesmo, comemorar. O escorpião é um signo cíclico, né? Eles percebem essa coisa da transformação, da transmutação. Então, na época do aniversário, eles também sentem muito dessa, ah, estou mudando, preciso reciclar e mudar. Então, aproveita esse ciclo, né? E essa semana, especificamente, assim, aproveita o contato dos relacionamentos que ele já tem estabelecido. Ou buscando estabelecer contatos mais parceiros. Tudo que for parceria e cooperação pro escorpiano essa semana tá excelente. Então, conta com o namorado, com o parceiro, com, sabe, o melhor amigo. Então, os relacionamentos pra ele estão bem e podem ser cooperativos, né? Que ótimo. Então, sabe, deixa o outro te ajudar, né? Ou aproveita mesmo esse colinho, sabe? Saia um pouco do controle e deixa o outro te ajudar. Isso vai ser uma super dica pro escorpião essa semana. Aproveite. É, o aniversário, deixa os outros fazerem o aniversário pra você. Não queira você fazer, você gerenciar. Você organizar, né? É, deixa alguém fazer pra você. Perferiza, melhor. É, não é bom? É bom a gente receber um presente, um aniversário que alguém fez pra gente, não é? A gente tem que permitir que as pessoas façam isso. Às vezes a gente quer controlar tanto as coisas que depois sente necessidade de alguém pra paricar, mas a gente não dá aberto. Não dá aberto, não dá abertura, né? Então, deixa. Essa semana pode fazer, nessa reciclagem de ciclo, pensa um pouquinho que o outro pode ser mais parceiro, né? Boa semana pra você de escorpião. Agora é a vez de Capricórnio. Sagitário. Não podemos esquecer, gente. Eu me empolgo, porque Capricórnio puxa quase. Mas eu não me empolgo. Eu vou deixar que tá tudo certinho na minha cabeça também. Sagitariando. Então, o Sagitariando tá numa semana bastante produtiva, assim, né? Ele já vem tendo oportunidades de trabalho, que a gente já vem falando aqui. Essa semana é realmente muito boa pra pôr a mão na massa, pra trabalhar, pra resolver todas as pendências que tinha pra resolver. Então, vai ser muito legal. É bom pra cuidar da saúde também. Esse excesso de trabalho, de movimentação, pode exaurir um pouco o Sagitariando. Porque, como ele é muito empolgado, às vezes ele põe muita força e depois acaba, né, ficando cansado. Então, prestar um pouco de atenção nesse equilíbrio, porque tem horas que ele vai ter que parar um pouquinho. Dá uma freada. Isso. Mas, mesmo assim, é uma semana de muitos acontecimentos, assim, conseguindo resolver, sabe, dia a dia, cotidiano, rotina, pênis e trabalho, principalmente, né? Então, é uma semana ótima e bem produtiva. Então, aproveita essa semana, né? Tem que aproveitar, sim. Opa, ótima. Ótima semana pra você de Sagitário. Agora, Capricornianos. Sim. Os Capricornianos estão numa semana muito boa, assim, de querer se dar muito prazer, de querer curtir a vida. Então, assim, ótima pra começar a descobrir melhor os seus talentos, pra começar a expor aquilo que faz bem. Então, é uma semana de uma boa exposição pessoal e também de cultivar relacionamentos íntimos. Então, bom pra namorar. Capricorniano sai do trabalho, vai namorar. Aproveita. Pra curtir os filhos também, é uma semana gostosa pra isso. Então, eu acho que essa semana pro Capricorniano é uma semana pra sentir prazer, pra ele se dar prazer, pra ele fazer o que ele gosta. Claro, gosta de trabalhar, ok. Mas também, acho que em vida pessoal também é importante cultivar. Então, esse eu acho que é o equilíbrio da semana do Capricorniano. Cultiva bem o que faz bem, prazeres, hobbies. Isso, essa área dele vai frio muito bem essa semana. É, permita-se, né? Sim. Porque o Aquariano, às vezes, quer tanto... O Aquariano, o Capricorniano, focar no trabalho, porque daqui tanto tempo eu quero ter tal coisa. Mas a vida não é uma coisa só, né? A gente tem que ter uma vida pessoal equilibrada também, uma vida espiritual equilibrada. E essa semana é uma semana boa pra se dar prazer, pra curtir, pra sair com os amigos, fazer esses contatos bem agradáveis, mas leves mesmo, sabe? Boa semana pra você de Capricorniano. Agora os Aquarianos... Estão em casa, cuidando da casa, arrumando a casa. É pior que é verdade mesmo. Não é? Sim. Tira as coisas que não quer, compra outras coisas. Isso, é uma semana super boa pra arrumar a casa, assim, pra embelezar, principalmente, a gente tá no Menejo da Taurina, né? Então, pra embelezar, então, você tava fazendo uma arrumação, uma reforma, até uma coisa mais leve mesmo, comprar uma colcha nova pra sua cama, sabe? Assim, sentir que tá bem no seu próprio ninho. Apesar do Aquariano ser um signo social e gostar de sair, de curtir os amigos, estar também bem em casa pra eles é importante, né? Porque Aquariano é um signo fixo, que a gente fala. Então, ele também busca por estabilidade, apesar da agitação. Então, é bom mesmo ficar em casa, curtir, dar valor pras pessoas que estão mais próximas, fazer esse tipo de movimentação. E ele começa a se sentir bem e se organiza bem internamente. Todos os signos de ar, né? Que a gente falou, gêmeos, Aquário e Libra, estão um pouco nessa movimentação de se olhar um pouquinho, né? Então, o Aquariano também fica bem em casa, fica bem com os seus e ele também fica bem durante essa semana. Relaxa, né? Relaxa, né? E aí, como você falou, de repente algumas questões de casa, até ele vai conseguir provavelmente organizar bem a questão financeira com as questões da casa, sabe? Sem ter boas intuições. Ah, isso serve, isso não é bom. Ah, pra cá, não vou gastar. Deixa eu não quero mais. Então, é uma semana boa pra quem tá fazendo... Aquariano tá fazendo reforma, então, acho que tá numa semana excelente pra negociar bem, assim, sabe? Colocar o objeto certo no lugar certo, com o preço certo. Então, tá ótimo, né? Aproveitar isso aí. Vamos aproveitar. Ótima semana pra você de Aquário. E encerrando, piscianos. Os piscianos com essa lua em toro, eles ficam mais tranquilos. Apesar de ser uma lua cheia, é uma lua de terra, uma lua de estabilidade. Então, eles provavelmente se sentem melhor internamente, emocionalmente. Aí, a parte... Eu falo que o pisciano, ele, às vezes, tem uma dificuldade de viver no planeta Terra, né? Porque eles são mais sonhadores, eles são mais sutis. Mas essa semana, eles conseguem aterrar, sabe? Então, se eu consigo me sentir melhor, os pensamentos fluem mais fácil. Então, eles conseguem conversar melhor, trocar melhor as ideias, os conhecimentos. Então, ótimo pra estudante de peixes também essa semana, né? E aí, quando eles ficam mais, assim, aptos pra estarem aqui, né? Ou seja, conversando melhor, trocando ideia melhor, pensando melhor, aí eles conseguem fazer melhor contato também. Então, é uma boa... é uma semana boa, desculpa, pra estar com vizinhos, parentes, amigos, né? Trocar ideias, achar alguém que auxilie, que a gente já vem falando um pouco deles, começaram a delegar mais também. Essa semana é boa, porque fica mais sólido, mais firme, assim, eles sentem-se bem. Então, aproveitar essa semana mesmo pra também, de repente, ter que conversar com alguém, resolver alguma coisa com alguém. Essa semana tá tudo mais claro, mais certo pra eles. Então, tem que aproveitar a semana. Tem que aproveitar a semana, é isso mesmo. Bom, boa semana pra você de peixes. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Camila Culaneri? Claro que deve, né? Não é nem pode, é deve. CamilaCulaneri.com.br Nas redes sociais você também, conta a Camila Culaneri. Vai saber o trabalho dela de astróloga, mas também de taróloga. Pode entrar em contato, sim. E nas redes sociais também, né? É a mesma coisa, Camila Culaneri, astróloga, no Facebook e Instagram. Mesma coisa, tá bom? Obrigada, querida. Ótima semana pra você. Bem, obrigada. Obrigada. Tchau.